Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Salve o som! Na hora boa, chegando na hora sagrada, pra inaugurar mais uma semana de informação, é o Balanço Geral, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, sobe o som! Balanço Geral, com o Nicomedes Felício. Com certeza, a partir de agora, Jequitão e Mucuri, Vale Doce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento? Sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste, nós somos parte desse timaço da informação, não me abandone, vem comigo! Segunda-feira, 15 de maio de 2023, e o BG já está no ar, com imagens ao vivo nas lentes dele, Flávio Motabelo. Ah, essa aí eu sei onde é, hein, Flavinho? É na cabeceira da ponte, olha lá. Na verdade, ele está na praça, né? Na praça Júlio Soares, de frente, olha lá, pegando a movimentação de quem, à esquerda, vem para o bairro, Ilha dos Araújos, e à direita aqui, vai para o centro, vista da praça Júlio Soares, essa belíssima praça, onde a turma faz o aquecimento, né? Aquecimento para dar as voltas na ilha. Jarão, você tem dado quantas voltas na ilha aí ultimamente, Jarão? Não sei lá, você vai de bike, né? Duas voltas de bike. E o Jarão? Quantas voltas lá, Jarão? Hã? De carro, umas quatro. Não, Jarão, caminhando. De carro, não, hein? De carro, todo mundo... Viva os desportistas! Viva a saúde! Viva a cam... É, olha lá. Olha lá a senhora dona geral na pracinha lá, ó. Viva a limpeza, meu amigo! Obrigado, Flavinho! Tem também imagens da câmara da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando em perspectiva o bairro Vila Bretas e o sol. Olha só, menino, o sol rachando, o céu aberto. Você que está chegando em GV, pega seu sol! Pega seu sol! Aqui é um sol para cada um. 29 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 59% e 99%. Para inaugurar a semana, vem comigo que tem informação no ar. Ó, e o balaio está cheio.